Segundo uma fonte da Suprema Corte, há grande preocupação e temor entre os ministros que já estudam uma forma de evitar que o prédio seja invadido pela população. Em uma conversa informal com um oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, nos foi dito que dependendo da quantidade de pessoas mobilizadas, é impossível evitar a invasão. Aquele que fala que o movimento está fraco, que a paralisação, a adesão está fraca, irá se surpreender. Reuniões virtuais e vídeos gravados por lideranças de todo o Brasil já circulam por grupos fechados desde o último domingo. Vai acontecer sim, nível nacional, nacional, o mesmo povo da motossiata, o mesmo povo que vem se manifestando, todos juntos, não é só caminhoneiro. O caminhoneiro representa apenas uma célula desse movimento a nível nacional. Sou um patriota de Franca no interior de São Paulo. Eu tenho empresa aqui, tenho caminhões e motoristas que estão conosco nessa grande manifestação que começa a partir do dia 7 de setembro de 2021, que é o Acampa Brasília. Apesar da extrema imprensa tentar desacreditar e desmobilizar o acampamento marcado para o próximo dia 7 de setembro em Brasília, o apelo do cantor Sérgio Reis ecoou feito buzina solta nas estradas. Eu não tenho ideia desse povo como está, você não tem ideia. Não pense você, 90% do país quer estar aqui. Vários caminhoneiros autônomos e outros segmentos da sociedade já se mobilizam para dizer que ninguém rouba os seus direitos. Sabendo também que suas declarações dadas aí junto com o Zé Trovão, com a turma, nós aqui, temos que ir para a rua se manifestar ao contrário do que está acontecendo aí. Motoqueiros, proprietários de motorhomes, produtores rurais e lideranças religiosas de peso já estão organizando centenas de caravandas vindas de todas as regiões do Brasil. Uma convocação a meus irmãos evangélicos. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes, nesse momento crucial da nação brasileira. No dia 7 de setembro, nós vamos ter em todas as cidades do Brasil manifestações pacíficas em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar a Constituição. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando, eu estou alertando a igreja. Dia 7 de setembro é um dia marcante para o Brasil. Divulgue isso. A expectativa é grande, estamos organizando, a família está unida, a população está unida e temos caravanas para vir para Brasília e vamos lutar pela democracia do nosso país.